Senhor, com todo gozo e todo honra, receba, receba, eu quero ouvir do ministério, receba o Mão Filipe aí nesse campo, receba o Mão Filipe aí nessa cidade, receba esse obreiro aí nessa cidade, receba esse obreiro aí nessa região, porque tem, é de bom testemunho, receba o Mão Márcio, receba a irmã Giovana, receba a irmã Eva, receba o João, receba a Maria, você que entenderia a profundidade desse versículo aqui, recebe ele, como estivesse recebendo a mim mesmo, o apóstolo Paulo escreveu duas cartas que nós podemos entenderam, onésimo e essa aqui, as únicas duas obras literárias que nós vamos ver, essa palavra recebeu, é quando ele fala para onésimo, e quando ele fala para, e para furtivo, recebeu porque é algo profundo, amado, oh, aleluia, o pastor não pode dizer para qualquer um recebeu, não, não, só recebe aquele com o Espírito de Deus, aleluia, e a Bíblia diz que os apóstolos estão orando e jejumando, que o Espírito de Deus fala, aguardai-vos, Carlos, eu falo de Barnabé, o Espírito Santo de Deus que vai receber, que vai enviar alguém, que vai denegar alguém, que vai destruir alguém, que vai colocar alguém, com o Espírito de Deus, porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, vamos fazer no caso da vida, para sofrer, para comigo a falta do vosso serviço, que tremendo, não é, mas, a obra de Cristo, a obra não é de Pedro, de Paulo, de pastor, a obra é de Cristo, por isso que eu entendo aqui, amados, que essas três repistas do apóstolo Paulo, oh, aleluia, são de profundidade, porque Paulo em nenhum momento, aleluia, ele quer a dizer que esta obra é dele, ele bota, aleluia, quem sabe o nome dele na frente, de Cristo, não, ele diz, a obra é de Cristo, eu sou servo de Cristo, Epafundito é servo de Jesus, Timóteo é servo de Deus, quando os cooperadores Paulo teve, aleluia, Timóteo, Lucas, Epafundito, o modelo de tantos, que ele podia confiar, aleluia, que ele podia dizer, recebe aí, recebe esse obreiro, recebe essa família, oh, santo Deus, eu posso colocar de pé, mas, uma palavra poderosa, uma palavra de Deus, vamos repetir nós todos, este tema, que Deus colocou no nosso coração, para você não esquecer, aonde você for, aonde você estiver, leia esta carta, de Filipenses, capítulo 2, versículo 25 e diante, medite nessa profundidade, nesse profundamento da palavra de Deus, repita comigo assim, fiel a Deus, e ao ministério, fiel a Deus, e ao ministério, vamos orar então, para que Deus, te dê mais fidelidade a Deus, mais que você já tenha, teu ministério também é tua casa, o profetismo do teu ministério que vai ser, abençoado por Deus, profetismo, profetismo que a tua casa vai ser abençoada por Deus, profetismo o bênçãos espirituais sobre essa vida, irmão Márcio, profetismo que Deus vai começar a fazer grandes coisas aqui nesse lugar, profetismo que Deus, aleluia, vai cumprir todas as promessas que Ele fez na tua vida, vamos orar, amados, eu orar com você, e pedir que Deus continue te abençoando, te dando vitória, te dando graça, e não esqueça, você não é afrodito das nossas gerações, nós somos sempre afroditos nessa nova geração, nós somos servos de Deus, nós somos cooperadores, companheiros, irmãos, amigos, Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por estar aqui nesta noite, a tua palavra foi ministrada, Senhor, muito obrigado por a tua palavra que é poderosa, e eu oro agora, meu Deus, com certeza, com clareza, com comissão, meu Deus, que o Senhor possa, meu Deus, continuar a inserção desta igreja, possa continuar dando vitória para a tua igreja, possa continuar levantando cooperadores nesta igreja, levantando amigos, levantando pessoas íntegras, de caráter, de conduta, referências nesta igreja, continua, meu Deus, levantando ministérios nesse lugar, continua levantando famílias nesse lugar, continua, meu Deus, abrindo portas, meu Deus, para a pessoa sentar nesse lugar, que o teu nome venha a ser glorificado, meu Senhor, levanta uma geração de epafrodito, meu Pai, levanta uma geração de pessoas que querem manter a obra de Deus, e nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por que o Senhor está aqui, nós oramos pela vida do anjo da igreja, pastor Rodei, abençoa o teu filho, teu servo, a irmã Bruna, seu bebezinho, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do irmão Bás e da sua família, oramos pela irmã Eva, Senhor, também, em nome de Jesus, nós oramos pela família, pela igreja, por essa igreja, por essa igreja, coloque um anjo, meu Deus, acampando nesta igreja, uma milícia, meu Deus, acampando, meu Deus, repreendendo o espírito da morte, o espírito da doença, todo o mal, meu Deus, que venha ser arrependido, exterminado da tua igreja, e que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado para a honra, e glória de Deus, Pai, amém, que Deus abençoe a todos. Amém, Filipe, eu estava lembrando, aquela vez que o irmão, os irmãos podem tomar certo momento, se possível, que o irmão Filipe se acidentou, lembro-me, como se fosse hoje, a nossa sede tinha se mudado aqui da Sousa Nelo, para a SIS Brasil, e os irmãos, naquela semana, ou naqueles dias, os irmãos disseram o seguinte, o irmão Filipe sofreu um acidente, ele queimou o seu corpo, e ele está bem mal no hospital. Eu me lembro, eu me lembro bem, que os irmãos pediram oração, e a igreja, e eu estava na porta, na SIS Brasil, e eu saí da porta, pedi para um outro irmão assumir o meu lugar, atravessei a SIS Brasil em direção contrária, em direção para o lado de cá, e saí porque a minha alma encheu de, eu acredito que foi de um desespero, naquele momento, porque eu lembro que o irmão Filipe, ele, Deus já estava levantando, usando ele, então eu me preocupei bastante, porque eu pensei que ele poderia vir a óbito até, e daí quando nós, quando eu atravessei a rua, eu comecei a chorar como se fosse um irmão de sangue, parecia que era um irmão de sangue, e eu orava, eu dizia, eu soluçava, eu dizia, Senhor, não deixe ele morrer, Senhor, tem misericórdia, e parecia que Deus começou a apertar a minha alma, de tal forma, apertava o meu coração de tal forma, que eu nunca tinha, nunca havia orado daquele jeito, aquela experiência foi uma experiência renovadora para mim, e após eu parar de chorar, eu acabecei a rua novamente, e fui ali para a porta da igreja, mas aí eu estava mais em paz, eu já estava com convicção, que Deus havia te dado a vida, aleluia, eu estava convicto, estava com certeza de que aquilo ali não era para a morte, aleluia, então, olha irmão, tudo que tiver que acontecer, que esteja tudo nas mãos do segura, nada sai do controle de Deus, nada sai do controle de Deus, nada sai do controle de Deus, se o parque dos maias fechou-se uma porta, é porque Deus tem uma porta maior para abrir, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos orar então, e vamos encerrar este culto, continuamos pedindo.